Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui na descrição do vídeo você encontra todas as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, sobre o método DAG, o dor de amor tem jeito, ou seja, como você superar a dor de um término, tá aqui também, o link, os meus livros, meu site, tá tudo aqui. O Instagram é só você digitar lá na pesquisa, André Massolini, que você já vai me encontrar. Vamos então ao e-mail dela que diz assim, Olá, André, não gostaria de identificar meu nome real, pode me chamar de Fernanda. Então, ok, Fernanda. Meu ex terminou comigo pela quarta vez, em quase cinco anos de relacionamento. Nos damos super bem, combinamos em muitas coisas e opiniões, porém sempre teve inúmeras brigas, primeiro porque ele é muito infantil e não gosta de conversar, e segundo porque admito que sou ciumenta, encanada e muito grudada nele. Eu percebo que o cobrava demais por coisas sem motivos e não dava espaço a ele. Nestes ápices, ele sempre terminava comigo e depois de geralmente quatro meses, ele volta a me rodear para voltar comigo. Eu sempre tentava amadurecer minhas atitudes, mas começavam a voltar uma briga ou outra e ele dizia que já não aguentava mais. Nesses términos, eu sempre me rastejei, implorei para voltar e quanto mais fazia, mais ele pisava. Até que ano passado, no terceiro mês de término, resolvi mudar de atitude e ignorá-lo. Por incrível que pareça, aí ele veio atrás. Agora, ele terminou comigo novamente faz treze dias, dizendo o mesmo papo de sempre. Que já não aguentava mais briga, preferia ficar sozinho, apesar de ainda gostar de mim, que não queria mais saber de voltar. Toda vez que ele termina, ele fala esse mesmo papo. Me bloqueou do WhatsApp, me excluiu do Facebook. Eu tentei implorar para ele não terminar uma vez apenas, mas é claro que não funcionou. Desde então, diferente das outras vezes, sumi, parei de ir atrás e procurar. Ainda bem, né? Ou seja, tentou, fez o correto. Olha, eu tento... Só não... É, não foi tão correto. Vamos mudar. Porque você colocou... Eu tentei implorar para ele não terminar. Uma vez apenas. Bom, então, o correto foi que agora, né? Você, pelo menos, tentou. Não devia ter implorado. Porque a gente não tem que ficar implorando para ninguém. Ai, pelo amor de Deus! Não termina comigo! Temos que implorar nada para ninguém, não. Mas tudo bem. Já houve uma revolução a partir do que era o que acontecia anteriormente. Agora você ficou diferente, parou de ir atrás, parou de ficar procurando. É isso mesmo, gente. Ué, a pessoa não disse que quer terminar? A gente tentou voltar. A pessoa fala, não, não dá, não dá, não dá. Então, a gente segue o caminho. Nisso tudo, tem os amigos dele que sempre influenciam a sua opinião. E por ele achar que os amigos são os caras, ele escuta. E a irmã que sentia ciúme não gostava de mim. André, por favor, me ajuda. Eu amo demais ele, mas não sei qual atitude tomar. Porque eu fico presa nesse looping, que depois de um tempo ele volta, não sei o que fazer, se continua ignorando ou toma alguma atitude. Penso que de tanto eu sempre me rastejar e implorar para ele voltar, ele acostumou que me tem na mão e pode terminar comigo, porque quando ele quiser, ele sabe que eu volto sem pensar. E é isso mesmo. É exatamente isso. Sei que você vai falar muitas verdades, mas preciso ouvir isso. Minha querida, mais verdade do que você acabou de falar. Você está vendo? Você acabou de falar, certo? Ele, de tanto eu sempre me rastejar e implorar para ele voltar, ele acostumou que me tem na mão e pode terminar comigo, porque quando ele quiser, ele sabe que eu volto sem pensar. Ou seja, né? Aí ele pratica aquela música do Luan Santana. É só você fazer assim que eu volto, né? No caso ele, né? Não você. Então, no caso, é só eu fazer assim, né? Que você volta. É isso, é isso que acontece. Então, ah, eu preciso ouvir muitas verdades. Você acabou de falar a grande verdade aqui. Então, você vê que, às vezes, nós temos consciência, só que a gente não toma posse disso. Precisa tomar posse. Isso aqui é o que está acontecendo. Eu não quero mais isso. Eu não vou permitir que isso aconteça de novo. Eu não estou dizendo que você não possa voltar. Só que, ao voltar, primeiro que, né? Nesse caso, você deveria mostrar uma resistência para voltar. É o ideal, porque ele vai perceber que alguma coisa mudou. A gente tem que mostrar, através de atitudes, que a gente mudou, que a gente não está contente com isso. E você tem que falar isso aqui para ele. Olha, você se acostumou que todas as vezes que você terminava, eu implorava, eu corri atrás de você. E aí, o que aconteceu? Você sabe que a hora que você quiser, né? Você volta e eu vou aceitar. E eu não quero isso. Então, por isso que dessa vez eu não quero mais, eu não quero mais, porque eu não quero isso para mim. Aí você vai ver que a história vai mudar. Ah, André, mas aí se ele não quiser mais? Bom, então significa que ele estava voltando só por puro ego. Só por puro ego. Então, por isso que a gente tem que ter postura, tem que ter clareza, pegar as verdades que estão em nós e agir a partir delas, tomar posse delas. Depois você pode até voltar com ele, mas deixando claro, se isso acontecer de novo, será um término definitivo. Se isso acontecer de novo, nós não temos mais volta. Tem que deixar isso muito claro para a pessoa. E você, meu bem, tem que colocar isso como propósito de vida. Se de fato acontecer isso de novo, eu não quero mais. Por quê? Porque senão, é o que você falou, você fica presa nesse looping. Fica presa nesse looping e não sai disso. Meu Deus do céu, e a vida vai ser isso aqui? Não dá, né? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, seu Facebook. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Inscreva-se, fico aqui. Inscreva-se. Inscreva-se. Obrigado.